Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha, esse vídeo é pra você que quer comprar a FZ25 na versão 2024 ainda, com a tecnologia Flex, tá? Pra quem não sabe, aqui é da caindo de paraquedas. A Yamaha, ela atualizou, né, a Face, a 250, para a sua gama 2025, porém, ela perdeu vários... Várias, não, né? Perdeu ali o seu principal diferencial, na minha opinião, né? Principal diferencial, podemos chamar assim? Não, vamos chamar a tecnologia Flex. Ela perdeu ali a tecnologia Flex, e isso tá sendo um fator decisivo pra que muitas pessoas desistam de comprar a nova versão 2025. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês agora, meus amigos, é que chegou o momento pra você que quer comprar, né, a versão 2024 ainda, porque eu tenho recebido várias mensagens de inscritos aqui, falando aqui na região onde que eles moram, ou na cidade onde que eles moram, né? Porque foi mais de um. Na verdade, deixa eu ver aqui, foram três inscritos que mandaram a mensagem pra mim, falando sobre essa informação que eu vou mostrar pra vocês hoje. E eu separei na WebMotors também alguns anúncios pra mostrar pra vocês como que tá o diferencial. Lembrando que nem sempre na cidade ou perto de você vai ter essa promoção, tá? Isso vai muito de loja pra loja, mas tem muita loja queimando literalmente o estoque da FZ25, e eu vou mostrar pra vocês agora. Então já se inscreva, deixa o likezão monstro, ó, comenta aqui embaixo o que você acha, né? Porque isso aqui não é nada de novidade, né? Vira e mexe, as lojas da Yamaha se juntam aí pra fazer esse catadão. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que tá acontecendo, beleza? Então bora. Lembrando, se precisar, não segura o Correta Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, fechou? Então bora, mais ou menos. Pois bem, cá estamos nós já no site WebMotors pra mostrar pra vocês como que tá a versão 2025. Olha só a versão 2025 da FZ25. Pra quem tá caindo de paraquedas agora, a FZ25 foi recentemente atualizada, bem entre aspas, né? Ela recebeu uma atualização e ganhou esse design que vocês estão vendo aqui na tela de vocês. Então você vê que não ganhou grandes mudanças, ganhou uma espuma mais densa aqui no banco, uma carenagem mais baixa, uma nova cor, uma nova bolha aqui. São coisas bem mínimas que se você não parar e reparar legal nas motos, você não vê muitas mudanças não, tá bom? Mas aqui vocês já conseguem ver como que tá, né, meus amigos? Já o preço da FZ25 já nas lojas. E reparem que a maioria é tudo no Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro aqui é onde tem os preços mais em conta da Yamaha, na minha opinião. Então na região ali do Rio de Janeiro, a competição come no centro, meus amigos. É um querendo cliente na frente do outro. Então tem muita promoção no Rio de Janeiro. Então só mostrando aqui pra vocês como que tá a versão 2025 já nas lojas. E puxando já para o cenário da FZ25 2024, a versão ABS. Olha só que interessante. A partir desse anúncio aqui, ó, do terceiro anúncio. Esquece esses dois aqui, que esse aqui é... Eu não sei o que deu nos caras. Mas a partir aqui do terceiro anúncio, você já consegue encontrar FZ25 por R$ 20.900,00. Olha, R$ 20.900,00, meus amigos. Uma FZ25 já na loja. Olha aqui, mais uma por R$ 20.900,00. E reparem aonde que é? No Rio de Janeiro. Lógico que tem também em Pernambuco. Mais uma no Rio de Janeiro e por aí vai. Só que essas aqui que estão por R$ 20.900,00, é um preço bem... Assim, é interessante, né? Principalmente ali naquela região do Rio de Janeiro, ali onde acontece. E as pessoas que me mandaram mensagem são dois aqui de São Paulo. Um de Minas e um do Rio de Janeiro. E olha só pra você ver como que tá, né? Aqui nos preços, R$ 20.900,00. Isso daqui que vocês estão vendo, nada mais é também que é uma estratégia de queimar logo o estoque, né? Queimar o estoque e mandar logo essa gama, né? De 2024 pra casa dos clientes logo, tá? Isso aqui não é nada de novidades. A Yamaha já fez isso algumas vezes. No ano passado, se eu não me engano, teve também a mesma estratégia com a MT-03. Esse ano, com toda certeza, vai ter também. Então, confira perto da sua casa, tá? Veja, você que tá vendo esse vídeo, interessou na FZ25, 2024. Porque a versão 2025, essa daqui, que tá na tela de vocês agora, não tem mais a tecnologia Flex. Então, essa 2024 ainda tem. A 2025 não tem mais a tecnologia Flex. Então, você tem que ficar ligeiro, tá? Tem que ficar esperto. Tem muitas pessoas que mandaram mensagem perguntando se vale a pena pegar a 2024. Eu falo pra vocês que vale ainda a pena pegar a 2024, porque ela ainda tem a tecnologia Flex. Já que a 2025 não teve grandes mudanças, né? Não ganhou um câmbio novo, não ganhou um motor novo, não ganhou nada. Só ganhou ali um painel iluminação, que agora é Full LED, um facelift de leve. E o motor que regrediu, na minha opinião, né? Agora ele só é a gasolina, na versão 2025. Então, pra você que quer pegar uma moto Flex ainda da Yamaha, né? Fez 250, a hora é agora, tá? Mas é porque daqui pra frente vai começar a queima de estoque, literalmente, da Yamaha, tá? E também, só pra lembrar aqui também, né? O novo design da EVZ25 2025, você pode ver que não ganhou grandes mudanças mesmo. Foi um facelift bem de leve, né? Nossa, agora tem anúncio até nas fotos. Então, como você pode ver, tá vendo? É a mesma moto 2024, ganhou uma diferença aqui. A 2025 ficou mais bonita, né? Mas só de ter perdido a tecnologia Flex, já deixou de ser muito interessante pra algumas pessoas. Ah, e eu tava esquecendo de falar da tomada 12 volts também. Mais um anúncio? Mas não é possível, rapaz. É anúncio pra tudo lado. Vamos ver aqui mais. Aqui do lado, tá vendo? Não tem muita foto. É isso mesmo. Ah, meus amigos, não tem muito o que falar. E também eu liguei aqui na cidade vizinha, né? Pra perguntar se realmente tá tendo algo do tipo, né? Se aqui também está e também tá com preço bem interessante aqui, a FZ25 por R$ 22.000 e poucos. Mas é, R$ 22.500 também é muito interessante. Vamos dar uma conferida aqui no site da Yamaha só pra ver realmente se o preço tá muito longe do PPS. Bora lá. E só pra vocês verem aqui, ó, o PPS da FZ25 no site da Yamaha. Você já consegue ver que não tá muito longe, né, meus amigos? Por mais que esteja ali por R$ 20.900, né? Que a gente viu, ainda tá bem abaixo do PPS. Lembrando que esse PPS aqui já teve um aumento antes de virar o modelo de 2025. Então a Yamaha lá aumentou ali de uma forma bem, como assim, discreta, né? Por assim dizer. E agora lançou o 2025 mais caro ainda. Então eles aumentam pra depois mudar o modelo, aumenta de novo. Eu penso que ninguém percebe, mas nós estamos aqui pra falar, né, pra vocês. Então é isso aí, meus amigos. Se você quer comprar um Z25 ABS, né, que ainda é um motor flex, aproveita aqui até o final do ano depois disso, meus amigos. Já era. Mas, mais uma vez, confira perto de você se a loja em questão está fazendo essa queima de estoque, beleza? Inclusive, eu vi algumas pessoas falando, né, que a Yamaha, ela não tava entregando as motos, né, pras lojas. Eu não sei da onde tiraram a informação, né, porque até onde nós sabemos, né, pelos órgãos competentes aqui do Brasil, a fábrica da Yamaha está a todo vapor. Eu já mostrei aqui pra vocês em mais de dois, três, quatro vídeos aí, dados da Abraciclo. Então tem muita gente perguntando também se a Yamaha não tá entregando mais a FZ25 e a Lander, que está entregando normalmente, tá? Mas eu, literalmente, eu não sei da onde que eles tiraram a informação. Deve ter a fonte deles, beleza? Mas, né, eu já mostrei pra vocês por A mais B que, sim, estão sendo produzidos, estão a todo vapor, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!